Fala galera aqui do canal Belezeira, Paulo Borges na área E hoje eu gostaria de passar uma ideia pra vocês Sobre arpejos com salto e nona e mais o tapping, beleza? Eu resolvi gravar esse vídeo porque recentemente eu postei aqui no canal um vídeo de improvisação E a galera começou a perguntar o que eu tinha usado ali no final Que arpejo que era aquele, como que fazia, tá? Eu vou até deixar, eu vou soltar o vídeo aqui só pra vocês escutarem esse trechinho, beleza? Então, viram aí esse arpejo com tapping? Eu vou passar ele aqui pra vocês, pra vocês sacarem como que funcionou, como que eu pensei pra fazer Mas antes eu gostaria de agradecer a todos aí que estão comentando, estão curtindo, estão compartilhando os vídeos com a galera Ajuda muito o canal crescer E só esse ano aí, o canal já cresceu pra caramba, então eu tô muito feliz Peço pra vocês continuarem se envolvendo, beleza? Então postem aqui assuntos, conteúdos que vocês estão querendo aprender, algumas dicas Que daí eu seleciono algumas ideias aí e gravo algumas coisas nesse sentido mais direcionado pra vocês, beleza? Então, só pra lembrar que essa aula vai ter um PDF super massa, exclusivo É só você me chamar no WhatsApp no número 11998592032 Que eu te passo esse PDF e coloco você na minha lista VIP de conteúdos, beleza? E tamo junto, então vamos lá Então como que eu pensei pra criar esse arpejo aí, né? Então o tom da música desse backing track é dó sustenido menor Então eu peguei o arpejo de Mi 7+, que é o primeiro grau do campo, tá? Eu pensei nesse Mi 7+, com desenho de Lá Pensando nessa região aqui Eu vou passar pra vocês as notas do arpejo, beleza? Então temos aí Mi, Sol sustenido Si, Ré sustenido Tônica, Terça Maior, Quinta Justa e Sétima Maior Depois tudo de novo Mi, Sol sustenido Si, Ré sustenido Seriam essas notas aqui Mas o que eu fiz? Eu pensei em pegar três notas por corda Então eu peguei o Mi, Fá sustenido e Sol sustenido Então eu peguei a nona aqui, ó E depois eu pulei a quarta corda Eu fui para a terceira corda, a corda Sol Peguei a sétima maior Que eu peguei aqui, ó Ré sustenido O Mi que é tônico Fá sustenido de novo, que é a nona, ó E depois Eu peguei aqui na primeira corda O Si, o Dó sustenido E o Ré sustenido Eu peguei a quinta A sexta Pensando em Mi, né? Sexta maior E sétima maior Então ficaram essas notas Soa muito legal, né? Ó E com a mão do tapping Eu peguei a tríade de Mi Então na quinta corda eu peguei o Si Que é a quinta Na terceira corda eu peguei o Sol sustenido Que é a terça E na primeira corda eu peguei o Mi Que é a tônica Então ficou da seguinte configuração Toquei o Si Deu o tapping aqui Empurrei E liguei A terceira corda a mesma coisa Pegando o Sol sustenido E depois aqui na primeira corda Pegando o Mi Sacaram? Então eu vou colocar uma distorção aqui Só pra vocês sacarem o som do ambiente mesmo Diretão, beleza? Então ficou assim, ó Pra voltar o Fá sem Vés Então dá uma sonoridade bem legal Uma sonoridade rock and roll Meio Fusion, assim, né? E com certeza se você aplicar Essa ideia aí nos seus solos Vai dar um puta gás, beleza? E você depois pode passar a mesma ideia aí Para outros tons, tá bom? Então é... Fica com esse exercício aí Lembrando é que se quiser receber o PDF dessa aula Só me chamar no 11-9-9-8-5-9-20-32 Que eu mando o PDF exclusivo pra você, beleza? E se você é novo por aqui Eu peço pra você se inscrever Peço pra você curtir esse vídeo Se você gostou Comentar Compartilhar com a galera Que ajuda a divulgar aí Belezeira? Então tamo junto Espero que você tenha curtido Um abraço e bora tocar Um abraço e bora tocar Um abraço e bora tocar